A gente vai conhecer agora granjas especialistas em garinha caipira, lá em São Gonçalo dos Campos. Tem local que já conta com 5 mil aves. Ambiente diferenciado e manejo adequado são as estratégias dos produtores para crescerem no mercado. Nós estamos nesta propriedade que fica às margens da BA 502, já no município de São Gonçalo dos Campos. No sítio, plantação de milho e muitas frutas. Mas aqui o que chama a atenção é essa quantidade de galinhas espalhadas por todo o terreno. Olha só o barulho que elas fazem. As aves são mantidas soltas, com muito espaço para se locomover, pular e alimentar-se também de plantas, insetos e minhocas. Já deu para perceber. Estamos numa granja de galinhas caipiras. Mas essas aqui não são galinhas de corte, são aves de postura. Diariamente, esta é a missão de Newton, recolher os ovos, muitos por sinal. Toda hora tem que me catar ovo, toda hora. Começa cedinho aqui? É, sete horas da manhã. Tem ideia de quantos ovos você cata aqui por dia? 2.700, 2.600, 2.800. Tudo isso? É por dia. É muito ovo, né? A granja é a alternativa de renda para os proprietários. O gerente Severiano Oliveira lembra que a granja foi implantada aqui no município há quase dois anos, com apenas um galpão pequeno e menos de 100 cabeças de galinha. Hoje, elas somam mais de 5 mil distribuídas em seis galpões. Como é que é o manejo dessas galinhas aqui? Não, aí a gente chega aos pintinhos, a gente faz o aquecimento para acompanhar a temperatura de acordo da idade e aí vai desenvolvendo até o final. Tem que dar boa ambiência, boa água, boa alimentação, tudo limpinho para poder elas desenvolver e dar um ovo sadio. A qualidade do ovo depende de todos esses cuidados. Isto é. Nesses espaços ficam as aves, na fase de cria e recria, onde é observado o desenvolvimento ósseo e muscular das galinhas. A ave atinge 70% do peso adulto por volta da 13ª semana. Para evitar a superlotação e o estresse, o aconselhável é manter apenas 8 aves por metro quadrado dentro dos galpões. Nesta fase aqui de recria, as aves permanecem dentro dos galpões o tempo todo, dia e noite por 25 dias. Depois, elas são soltas lá fora, numa área bem maior, onde podem circular livremente e só retornam aqui para o galpão para dormir. As frangas iniciam a postura de ovos no quinto mês de nascidas e, normalmente, a produção se mantém viável economicamente até os 20 meses de vida. João Wilson é um dos 25 distribuidores de aves caipiras para a produção de ovos no estado. Sozinho, ele repassa para criadores da região 600 mil pintinhos por ano. Os pintinhos são trazidos de São Paulo, Brasília, Pernambuco e Goiás. Segundo ele, um ambiente diferenciado e um manejo adequado são fundamentais para o desenvolvimento das aves e para uma boa produção de ovos. Nesses últimos dois anos, a produção de aves caipiras na região de Feira de Santana teve um aumento de 300%. Só para você ter uma ideia, o mercado está em falta de aves caipiras de postura aqui em Feira de Santana. Para você ter uma ideia, o mercado hoje tem o que? Nossa empresa, algo em torno de 15 mil aves, estamos recebendo 2 mil por quinzena. O que é que diferencia essa ave caipira das outras? A forma de você criar, como você verificou aqui, a ave fica solta. Ela tem uma tendência de ciscar, de comer a grama, de comer os pequenos insetos e tem um produto mais saudável na mesa de todos os baianos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.